Como eu sou uma amiga verdadeira, como eu sou gente boa, eu quero fazer uma pergunta para vocês junto com uma dica, né? Vou dar assim um... Acho que vocês já sabem, tá? Dessa dica. Mas eu queria saber como é que vocês são em relação à finança, tá meninas? Porque tem um parceirão meu que eu queria apresentar para vocês, que é o PicPay, tá? Que é uma carteira digital que fez o quê? Reinventou o nosso jeito de lidar com dinheiro, com a famosa bucunfa. E aí eu queria trazer para vocês essa novidade, queria saber se vocês já têm o aplicativo PicPay. Meu Deus, Ana Clara! Tudo bem com uma pergunta dessas, Ana Clara? Isso aí já está na minha vida, isso aí, gente. Eu tenho uma pergunta que a gente tem que ser amigurado. Com certeza, com certeza a gente usa PicPay. Inclusive, nesse momento, principalmente, é incrível, porque dá para fazer pagamentos para estabelecimentos à distância, pagar boleto, rachar conta com os amigos, dá para recarregar o celular, entendeu? E também, claro, a minha amiga está de prova aí, que eu estou lidando bem melhor com as minhas finanças, que antes eu não era tão boa, mas o PicPay facilita, tá bom? Ela tem melhorado bastante, isso é verdade. E eu realmente virei muito fã do PicPay, porque todo mundo sabe que a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento muito sensível. E é muito legal ver as marcas querendo ajudar, e a PicPay está fazendo uma parada muito legal. Está ajudando a gente a ajudar várias instituições. É só você ir no aplicativo deles, ó. E aqui, ó, para quem ajudar... E, ó, aparecem várias instituições muito legais, muito maneiras. Ó, dá para ver aí? Muito maneiro. E aí você ajuda quem você quiser, a hora que você quiser, é muito fácil. Coisa mais linda. Valeu, PicPay. Sim, exatamente. Quem puder, por favor, ajude. Exato. O PicPay é um aplicativo super fácil, super simples. Vocês podem entrar na lojinha, né, de vocês, de aplicativos, e baixar o PicPay. É bem simples. Inclusive, como as meninas falaram, ele é o nosso super parceirão aqui na live da Ivete, né, gente? Tem o QR Code, inclusive, tá? Que vai aparecer na tela da live. É só você apontar a câmera do seu celular para ele, ó. Beijo nas crianças. Entendeu? Você doa para quem você quiser. Tem lá a parte, como a Gabi falou, dentro do aplicativo. E, ó, só sucesso, né, meninas? A gente... E é maravilhoso... É maravilhoso porque, além da gente se animar com a live, a gente pode ajudar. Ou seja, para quem melhora. Exatamente. Pode falar para mim? Me mostra de novo, Lays. Me mostra de novo. É aqui, ó, amiga. Abriu o aplicativo. Aí vai ter uma partezinha aqui, ó. Para quem doar. Vocês estão vendo aí, gente? Ah, estou vendo. Aqui aparece em todas as instituições, ó. Aí você escolhe quem você quiser para doar. Isso é muito legal. Estou vendo. Maneiro, né? Muito legal. Ou seja, quem você quiser. Maneiro. Valeu, pensei.